Veio do Alessandro, o pé canhoto levantou, olha o toque, goooooool! Goooooool! Rafael! Rafael Moura para o Internacional! E ele vem na beira do campo e mostra a camisa do Fernandão. Aí leva o torcedor à loucura, aí leva o torcedor à loucura! Torcedor do Inter que viveu fortes emoções na grande, na extraordinária homenagem feita a Fernandão. Agora, na cobrança de falta, a bola tocada no segundo pau, o toque para dentro. E Rafael Moura faz aquilo que o centroavante tem que fazer. Posicionado ali no lugar dele, ali que ele nasceu e ali que ele vai morrer. Mas quem morreu agora foi o Flamengo, porque o Inter está fazendo um a zero. 16 minutos do primeiro tempo, 16 minutos. O Fernandão, o Fernandão, o Fernandão, grita o torcedor, grito eu de saudade deste grande, deste extraordinário, estrela da vida do Internacional. E o Inter está fazendo um a zero. Rafael Moura, ele também é centroavante. Ele também faz gol. Ele também faz a torcida dele dar, Inter um a zero. Lucas não cortou, ficou para o Beto, levou para o meio. Wallace dá o carrinho, o pênalti. Pênalti marcado pelo juiz da partida, cartão amarelo, não, vermelho. Ele deu vermelho, deu direto. Deu direto para o Chicão, cartão vermelho, expulsando o jogador do Flamengo. Fez uma falta grosseira, o pênalti marcado e a expulsão concretizada, apesar da forte reclamação dos jogadores do Flamengo. Alessandro está colocando para a cobrança, o Sandro Mirahit autorizou, o Alessandro na bola bateu. Gol! O Alessandro! 48 minutos. Cobrança perfeita. Quase lá no ângulo, pouco mais do que meia altura, longe do Felipe. O Inter está fazendo dois a zero. A grosseria do Chicão, o coloca na rua, machuca o seu adversário e dá para o Internacional um gol. Olha que grosseria, olha que coisa lamentável, hein, Chicão? Por que que tu não tapa a cara de vergonha? Inter dois a zero, a festa é colorada. Da Alessandro é o nome do gol e tudo é festa. No Beira-Rio que de novo, depois dos cinco inesquecíveis jogos da Copa do Mundo, volta a ser de você, torcedor colorado! Lançamento para o Dali, completamente livre. Lá vai o Castelhano, chegou ao lado da área, levantou para o Fabrício, o Pumba! Gol! Gol! Fabrício! Golaço, golaço, golaço! Que beleza, que pintura! É para Beira-Rio, remodelado! É para tarde de sol, sol iluminado, domingo do Beira-Rio! O Dali saiu pela direita, mancada foi do André Santos, que entregou a bola, o Dali peca em outro, pezinho trocado, que é o preferencial dele, levantou no Fabrício, e ele, Pumba! De primeira, num alto, para ganhar do goleiro Felipe! Doze minutos e meio, o Inter faz três a zero. Já é goleado, é uma barbada! O Inter desfila no Beira-Rio, Flamengo tem dez homens em campo, é lanterna no campeonato, e daí, pergunto eu, pergunte você, torcedor colorado, o Inter tá na dele, empilhando gols, e Fabrício é o nome do gol! Fabrício, no lado esquerdo, cruzou, goooooooool! O Alex, Alex Rafael, cruzamento da esquerda, o Alex entrou que nem um bólido, né? 360 quilômetros por hora no retão! E aí, mandou pra dentro do gol, um tapa na bola, forte, definitivo, vencendo o Felipe, 4 a 0 para o Internacional, 33 minutos, voltando ao time, depois de um longo e tenebroso inverno, hein, Alex? Voltando e marcando o gol, deixando sua marca, deixando sua presença, escuta aí, ó! Com a camisa vermelha, cachaça na mão, o torcedor faz festa! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!